Nós estamos iniciando um tema bastante importante que as pessoas têm pedido para nós. Eu resolvi fazer uma degustação hoje para nós abrirmos para uma discussão bacana. Então eu convidei a Ana Paula, que eu vou apresentar. A Ana Paula é uma profissional de mão cheia da área de relacionamento e da área de ouvidoria. Vocês estão me ouvindo? Posso continuar? Eu convidei a Ana Alessandra Cleto também, gerente da ouvidoria da BP. Muito obrigada por estar conosco. E o Ricardo também, o nosso ombudis mais velho. Eu não vou dizer que é do mercado, mas eu vou dizer de empresa, que ele tem mais de 25 anos. Então eu também agradeço que vocês estão presentes. Vou deixar para tocar hoje. Hoje eu estou de convidada. Eu vou deixar a Ana Paula tocar. Só que antes de começar, eu só vou pedir duas coisas. Vocês deixem os seus áudios e vídeos na opção desligada. Quem passa o cursor na tela vê uma chat. Perguntas, por favor, via chat. Agradeço aí que as pessoas sigam. E para quem não me conhece, eu sou Beatriz Cunha, diretora do IBE. Já ficou claro aqui. Nem me apresentei inicialmente. Mas eu queria, antes de mais nada, cantar um parabéns. Brenda, por favor, me ajuda aí. Brenda. Brenda. Só um minutinho. O que aconteceu, Brenda? Opa! Vamos lá. Está me escutando? Rapidinho, por favor. Só um minutinho. Parabéns a você, nesta nata querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Nós temos uma super aniversária de hoje, que ela deve estar estranha desde cedo que vim para ela. E eu tive que me controlar para não te ligar, viu, Ana Paula? Não sei lá, mas assim, comemore falando daquilo que você mais gosta da vida, que é de ouvir. Muito obrigada, muito obrigada. Agora é com você, Ana. Pela lembrança. Pela homenagem aqui. Obrigada a todos que já me mandaram cumprimentos aqui. O chat está cheio de aplausos aqui. Muito obrigada, gente. Eu adoro comemorar meu aniversário. É um dia que a gente recebe um monte de carinho. Então, obrigada pelas palavras. Eu sei que tem mensagens aqui no LinkedIn, no WhatsApp. Eu vou já, já agradecer pessoalmente a todos. Obrigada, Bia, pela homenagem. Muito bom. Imagina, Ana, com muito carinho, tá? Agora eu passo a bola para você e, por favor, aí, introduzindo aí os nossos convidados. Obrigada, viu, Ana? Obrigada. Nada. Eu que agradeço pela oportunidade. Trabalho há muitos anos em ouvidoria. Trabalho a carreira inteira como uma profissional da área de relacionamento com clientes, saque, ouvidoria, call center. Mas me apaixonei e já atuou há mais de dez convidoria. Gosto muito do tema. E a gente, nas conversas dos grupos de estudos que tem aqui, foi uma conversa com a gente sobre a necessidade de falar um pouquinho mais sobre o assunto e direcionar um pouquinho para a questão das áreas hospitalares, das áreas de saúde. Justamente, né, nesse momento de pandemia. E a área de gestão... Mandadas agora é necessária, né? que a gente vive e todos os... Gente, para vocês, Ana, também está travando bastante. Aqui está travando. A Brenda, está comendo direto. A conexão dela, viu? Ricardo também está vendo mal? Sim. É dela, é dela, é dela, está travando. Deixa eu fazer o seguinte, então. Vamos fazer... Vamos, vamos, vamos... Eu vou aguardar, Ana. Eu vou fazer... Eu vou... Se ela volta um pouquinho. Ana. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu vou mudar de ambiente aqui para ver se o meu som fica melhor aqui. Está melhor o meu som aqui para vocês? Por favor. Está melhorando, Ana. Está bom. Agora está melhorando. Agora está melhor? Mas... Então, está bom. Eu vou retomar. Eu não sei qual foi a... Não sei se vocês... Estou com o meu vídeo aberto agora. Ai, gente, está cheio de surpresa aqui na sala. Ana, só uma pergunta. Acabei de estragar. Só uma pergunta, Ana. Você trocou de aparelho? Você trocou do quê agora? Trocou? Não. Troquei de lugar na minha casa. Só isso. Então, está bom. E eu acabei de estragar a surpresa, porque eu estava trancada lá no escritório. Estraguei a surpresa do meu filho. Só um pouco aqui. Tem umas coisas na parede para mim. Não tem nada. Pode seguir. Eu não sei se vocês ouviram, então, eu dizer que essa questão da ouvidoria, o meu objetivo agora é falar de uma maneira geral, conceitualmente, né? Do papel da ouvidoria. Por que a gente deveria ter. E depois a gente vai ouvir a Alessandra e o Ricardo, que são dois profissionais muito experientes já, como isso funciona na prática, né? Então, se a Brenda puder pôr a apresentação, Brenda, eu vou usar apenas como uma referência aqui. Não se preocupem em ler. Talvez isso possa ser usado depois, tá? Mas eu queria que vocês tivessem apenas uma referência. Sim, eu vejo bem. Ok. Vocês todos conseguem ver. Então, tá bom. Bom, começando do básico aqui, né? O que é ouvidoria? Talvez seja muito já comum para todos, mas assim, é uma instituição que representa os interesses dos cidadãos. E aqui, cidadãos, porque a gente abrange todas as pessoas nos seus papéis, como consumidor, como paciente, como prospect, enfim, no ambiente que ele atua, ou seja, quando ele é consumidor, quando ele é paciente, se ele está no hospital, se ele está no mercado, se ele está na seguradora, né? Na busca de soluções definitivas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas é importante que todas essas palavras, né? Fiquem bem firmes aí, né? Outra coisa que é muito importante, independente do segmento, né? Que a ouvidoria tenha isenção e independência para atuar, né? Para que ela não tenha restrições de gestores acima ou de alta direção com outros interesses que não sejam o interesse do cidadão na mediação, né? De um conflito entre as partes, entre o consumidor, o cidadão, o paciente e a empresa, né? Brenda, se puder virar. Eu deixei uma referência aí embaixo, um link para o Manual de Boas Práticas, que foi construído já há algum tempo pela uma outra descrição, mas que é bastante atual, né? E é uma referência para quem precisar, né? E aí, falar só rapidamente também, que papéis que a gente desempenha na ouvidoria, né? Então, primeira coisa, é muito mais que um canal de relacionamento, né? As pessoas começam a dizer, ah, tem o call center, tem transacional, tem isso, tem aquilo, tem para sinistro, tem para... e tem ouvidoria, né? Colocando na mesma sequência, né? E tudo bem para o consumidor isso faz sentido, mas para a gente aqui que tem que atuar como, né? É importante saber que é mais do que um canal de relacionamento, né? A ouvidoria tem um papel estratégico nesse contexto de relacionamento com o cliente, né? Então, a gente falou anteriormente, fazer a mediação do conflito, atuar como um canal de comunicação entre a empresa, né? A gente conversava ontem, a Bia falou, ah, mas a ouvidoria defende quem? Vai defender a empresa ou vai defender o cliente, né? E aí, não é... a gente não defende ninguém na ouvidoria, né? A gente media e reconhece todos esses papéis e todos esses interesses, né? E a solução que a gente dá para cada conflito, ela também é única, né? Por isso que a gente fala muito sobre uma solução definitiva, porque um consumidor, um paciente, um cliente que chegou até a ouvidoria, ele já vem de uma situação de atrito anteriormente e ele precisa de uma solução única, que não vai se repetir para a mesma situação a solução para outro público, né? Esse é o papel com o consumidor. E qual que é o papel com a empresa, né? O que a ouvidoria pode contribuir, né? Ela tem uma posição estratégica, por quê? Porque ela consegue identificar a causa raiz dos problemas, porque ela consegue, com isso, subsidiar a empresa das melhorias que são necessárias fazer e ela consegue levar a voz do cliente, né? Não é a opinião de ninguém, não é uma pesquisa, é exatamente aquela experiência vivenciada pelo cliente, né? E aí as pessoas podem falar sobre quantidade, sobre volume, né? Se você puder virar, abre ainda mais uma tela. Eu ia falar sobre quantidade, né? As pessoas às vezes dizem, ah, mas quantas reclamações tem na ouvidoria para este assunto? Ah, tem 10. Poxa, 10 eu vendi 100 mil unidades, serviços, e você só tem 10, está no risco, né? E um dos papéis, é uma conversa muito comum, né? Um dos papéis que a gente tem é de sensibilizar e dizer, esses 10 aqui representam a totalidade dos clientes que podem ser afetados por isso. E mais, esses 10 aqui representam um risco X, que pode ser de imagem, que pode ser financeiro, que pode ser do negócio, né? A gente costuma falar, e aí tenho colegas aqui na sala, né? Que não vão me deixar mentir, e trabalhamos juntos, a gente diz que o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, é a bíblia do ouvidor, é a bíblia da ouvidoria, né? E é mesmo, para qualquer segmento, para qualquer mercado que vocês estejam atuando, o CDC é a nossa bíblia, né? Então, é importante que a gente paute todas as decisões baseadas naqueles artigos que estão ali, defendendo o consumidor. Então, além do papel estratégico, a gente tem uma questão de amplitude de atuação, a gente não fala para um público único, né? A gente fala com todos os públicos de relacionamento. E aí, novamente, se vocês forem pensar em todas as empresas aqui, todos os segmentos que a gente tem, a gente vai se relacionar com um consumidor, quer dizer, alguém que já tem o nosso serviço, ou o nosso produto, a gente vai se relacionar com um fornecedor que entrega algum serviço para a gente. Então, desde um serviço de limpeza, até um contrato de tecnologia, um software, um hardware, a gente vai se relacionar com os acionistas, né? Que estão investindo o dinheiro ali, com os colaboradores, que são os funcionários, né? E aí, a gente podia discorrer aqui muito sobre o papel do colaborador, mas uma máxima que é cuidar de quem cuida, né? Isso é um tema muito comum, a gente ouve já, principalmente, né? Vem da experiência aí da área da saúde, cuidar de quem cuida, né? Não dá para a gente ter um cliente bem atendido por um profissional, por um colaborador que não é motivado, que não sente engajamento, que não tem nenhuma empatia com aquele trabalho, né? Os prestadores de serviços, então, a gente tem sempre alguém na nossa cadeia de relacionamento que é a parte que presta um serviço, né? Então, os serviços terceirizados de estacionamento num hospital, por exemplo, é um prestador de serviço, né? Numa seguradora, um profissional de assistência, um encanador, né? Todos eles são prestadores de serviço, né? Os órgãos reguladores, então, a gente tem... Banco Central, ANS e todas as outras aí que podem regular, e os órgãos de defesa do consumidor, o PROCON, os tribunais, né? Os Ministérios de Justiça, os GECs, todos eles que falam sobre defesa do consumidor também. Então, é pensar a ouvidoria muito mais do que, né? O recado aqui é pensar a ouvidoria muito mais do que um canal de relacionamento, uma área que trata reclamação. Não, isso é sim cor, mas a ouvidoria faz também relacionamento com todos esses públicos, faz a indicação de melhorias para dentro da área, leva a voz do consumidor, do paciente, do cliente para a alta direção, né? E atende a todos os interesses aqui de todos esses públicos, né? e media o conflito entre eles. Pode ir para o próximo, Brenda, por favor. Aqui, só para reforçar um pouquinho, acho que todo mundo viu, foi divulgado amplamente aí pela imprensa no final do ano, uma resolução da ONU, reforçando o papel da instituição de ouvidoria, né? Eu não vou ler o texto aqui, de novo, o slide é só para ter uma referência para vocês, né? Mas ela recomenda para todos os países-membro que instituam ouvidorias ou fortaleçam as que já existem, né? Com o objetivo de promover os direitos humanos, a boa governança e o respeito ao direito, ao Estado de direito, né? E aí ele destaca, se vocês acessarem o site aqui, vocês vão ver em vários idiomas essa resolução, tem vários trechos, né? Coloquei aqui as que eu queria falar com vocês e que depois vão ser abordadas aí na prática com a Alessandra e com o Ricardo, né? Mas assim, estabeleçam as ouvidorias, né? Porque isso ajuda no modelo de governança, na proteção dos direitos. Divulguem isso sobre o papel, divulguem para o cidadão, divulguem para o público, para o público e deem total independência na nomeação dos ouvidores e na atuação deles, porque também sem independência, né? A gente tem uma série de dificuldades para atuar. No próximo slide, Brenda, por favor. Outra pergunta também recorrente e opiniões diferentes, né? A gente vai ouvir aqui. Qual é a diferença entre o SAC e a ouvidoria, né? Nenhum canal é mais importante que o outro, nenhum canal anula a importância do outro e eu diria que a ouvidoria não existe tão bem sem um SAC inicialmente, né? E por que que essa já é uma opinião pessoal, né? Mas eu acredito que a gente tem uma ouvidoria mais eficiente na medida em que o SAC é muito eficiente também, né? Mas, basicamente, o que que faz o SAC, né? O SAC, ele atende numa primeira instância, né? É um canal, é o principal canal de comunicação, de relacionamento. Toda vez que um cliente tem uma atrita, é o primeiro lugar que ele procura, né? Então, ele vai atender demandas com solicitações, dúvidas, críticas, reclamações, cancelamentos, né? Para alguns setores regulados, a gente tem o decreto, né? Que a gente chama aí de lei do SAC, que é o decreto 6523. Ele está em revisão agora pela Senacom, né? Tem um monte de mudanças ali importantes que vão acontecer, mas, basicamente, né? No decreto atual, existe um foco muito importante sobre o prazo e a qualidade da resposta. E agora, essa nova versão do decreto quer focar muito mais na efetividade das soluções do SAC, né? Isso é uma mudança bem significativa e, por isso, novamente, uma opinião pessoal, um SAC bem eficiente faz com que a ouvidoria seja eficiente, porque se o foco do SAC SAC for ter soluções, de fato, finais e consistentes, né? Efetivas, o trabalho da ouvidoria fica realmente naquilo que é complexo e naquilo que não atendeu ainda uma expectativa, né? Então, avançando aqui para o que é a ouvidoria, a gente usa um termo última instância de relacionamento com os clientes dentro da organização, última instância administrativa, porque, obviamente, e infelizmente, né? Existe a possibilidade de uma ação judicial que é tudo que a gente tenta evitar, mas na esfera administrativa, a ouvidoria deve ser a última instância, né? E qual que é a questão que a ouvidoria se ocupa aí no tratamento da reclamação? Após já ter sido atendido esse cliente em outras instâncias e ter recebido já uma resposta, ele pode ainda não estar satisfeito, né? Pode ainda estar contrariado. Cabe à ouvidoria revisar todo o processo anterior, ou seja, tudo o que já aconteceu, qual foi a demanda dele, por que que ele ainda não está satisfeito com aquela solução que a empresa já apresentou, e propor uma nova alternativa, então, né? Por isso que eu reforço aqui que o papel do SAC é muito importante, né? E a ouvidoria vai tratar os assuntos que fogem daquela regra, que fogem daquele padrão, não é um padrão, na verdade, que fogem do habitual, né? Então, um caso comum aqui, né? O cliente está reclamando de uma tarifa, e em geral o SAC tem uma certa autonomia, se a situação for X e o valor for até a determinada alçada, o próprio colaborador do SAC pode decidir por um reembolso, por exemplo. Supondo que isso tenha acontecido e o cliente ainda não esteja satisfeito, a ouvidoria vai ter que entender por que. Ele está pleiteando algo a mais, né? Não foi visto alguma situação em que ele realmente tem o direito a um outro valor, ou uma outra reparação, né? E cabe também à ouvidoria atuar como uma educadora, né? Ela tem que também fazer o papel de educação desse cliente. Por isso aqui no final eu falo, né? Sobre esclarecer o consumidor em relação às suas obrigações e deveres, né? Então, nem tudo é concedido, nem tudo o cliente tem razão. Em algumas vezes, e eu trabalhei muitos anos no setor de seguros, o cliente compra muito fácil um seguro de carro, mas não tem facilidade para comprar um seguro de vida, por exemplo, um seguro de garantia estendida. Então, cabe à ouvidoria ensiná-lo a comprar, ensiná-lo a usar, explicar quais são os direitos e facilitar isso, né? O acesso a essas informações para que ele saiba comprar adequadamente, o acesso às informações para que ele possa usufruir adequadamente desse produto, né? Esse é um papel bem, bem importante da ouvidoria também com o cliente, né? De educá-lo a consumir aquilo que ele comprou. Próximo slide, brinda, por favor. E aí eu já estou finalizando aqui para passar a palavra para a Alessandra e para o Ricardo, mas para quem ainda tem que criar ou para quem já tem a ouvidoria, mas quer fortalecer, né? A primeira questão é sensibilizar a alta direção, porque sem o apoio da alta direção as dificuldades são maiores, né? Nada é impossível, a gente sempre persevera e consegue, mas sem a alta direção o caminho é mais tortuoso, né? Então, o que eu diria a primeira coisa é sensibilizá-los e aí eu deixo algumas perguntas, né? A primeira aqui, qual que é a proposta de valor da ouvidoria, né? Que problemas a ouvidoria se dispõe a resolver, né? Porque, assim, a alta direção está bem preocupada em fazer o negócio crescer, em atender a missão e a visão daquela empresa, né? Então, não interessa ter nada que não atinja esses objetivos, né? Qual a estratégia da empresa e como que a ouvidoria se posiciona para isso, né? O que poderia ser um valor para aquele executivo, para o presidente da empresa, para o dirigente maior da empresa ter uma ouvidoria? Para que ter uma ouvidoria, né? Por que eu deveria criar isso aqui? Então, isso é uma coisa que precisa estar bem claro em quem tem esse desejo, né? E que contribuições você vai fazer para a estratégia, né? Pode dar mais um enter, por favor, Brenda. Aí eu trago algumas ideias de coisas que vocês podem abordar, aí é bastante particular de cada empresa, segmentos em que vocês estão, né? Mas algumas ideias aqui do que você pode propor, do que tem valor, né? Para uma liderança, né? Então, a voz do cliente parece besteira, mas assim, é muito diferente quando você conta que o cliente está insatisfeito porque tem dez reclamações sobre isso, do que quando você leva um depoimento, quando você pega a jornada dele toda e apresenta para um executivo e dizer, olha, ele comprou o produto no tal dia, aí ele tentou usar, ligou aqui, não conseguiu, fez dez ligações só na décima que ele foi atendido, depois disso, ele fez uma reclamação, não foi respondida no prazo, depois ele chegou na ouvidoria e lá na ouvidoria a gente não conseguiu a alçada e teve que subir aqui até você e aí custar tanto e aí ele perdeu tanto tempo e ele se expôs a nossa marca em tantos lugares, né? Então, levar a realidade de uma experiência e aí você não precisa nem levar dez, você leva uma só e você já mostra isso, né? Outra questão é mostrar como que a gente pode apoiar na retenção, né? Porque assim, o cliente atritado teve uma experiência muito ruim com aquela marca, teve um momento negativo, então assim, como é que a ouvidoria vai atuar para mudar essa experiência de um consumidor atritado? E aí, também volto a falar de algumas experiências, a gente vê clientes que reclamaram e expuseram sua marca lá de uma forma bem negativa e quando você liga na ouvidoria com a solução, ele fala, sou muito grato, você resolveu meu problema, bababá, é uma pena que isso não aconteceu antes, é uma pena que eu precisei chegar até a ouvidoria para que isso acontecesse e a gente que está na ouvidoria pensa, é uma pena que não resolveu antes, mas graças a Deus esse cliente ficou cupinho, eu mudei a experiência dele na ouvidoria, ele percebeu que a empresa tem outros valores, que a empresa tem outro posicionamento, então, enfim, isso é realmente importante que a gente reforce na alta direção, que a gente pode segurar esse cliente, como? Mudando a experiência dele depois de um problema, né? Outro ponto que sensibiliza, reduzir a judicialização, e aí eu quero dizer a ação judicial mesmo, se a ouvidoria é a última instância na esfera administrativa e lá dá uma solução definitiva, o cliente não vai litigar, ele não vai pedir um dano moral, ele não vai pedir o dobro do valor que ele teve de problema, ele estará satisfeito e acolhido, né? E por fim, atuar preventivamente, tem coisas que a ouvidoria, de tanto ouvir o cliente, de tanto ver as demandas, de tanto entender a complexidade, ela já sabe que vai dar problema, então, vai lançar um produto, né? aí tem amigos aqui na sala que vão me dizer toda vez que vem num contrato cobertura total, cobertura plus, assessoria premium, todas essas palavras que dão um caráter de especial não querem dizer nada, aliás, querem dizer sim que o cliente tem direito a tudo, né? Se é premium é porque eu sou diferente, se é total é porque é tudo, se é plus é porque incluiu algo que eu estava querendo, então, assim, a gente já sabe que essas palavras dão muito problema, né? E por que a gente já ouviu bastante, então, quando eu falo aqui de atuar preventivamente, é ir lá e contar, cara, não põe plus, não põe premium, não põe total, ou põe aí você escreve bem grande o que significa isso, mas o melhor é nem pôr, né? Então, aqui, estou contando um exemplo real de uma situação vivenciada e por isso, para exemplificar o que pode ser uma atuação preventiva aqui. Acho que eu tenho um último slide aqui, gente, eu adoro falar sobre isso, parcerias estratégicas com as áreas internas, outro grande, é, outro grande segredo aqui de uma ouvidoria bem sucedida, é, todos os dias, eu coloquei aí como última palavra, mas eu coloco a primeira, todos os dias, a gente precisa ter consistência em tudo que é falado, então, eu tenho que ter dados e fatos para falar de todos os problemas, de todas as oportunidades de melhoria e de tudo que eu quiser falar sobre o cliente, eu tenho que ter consistência, a gente não pode passar uma informação mais ou menos certa, uma informação imprecisa e errada, não vou nem dizer que não existe essa possibilidade, né? Então, consistência todos os dias, né? Sensibilização, tem uma, uma amiga que gostava de usar um termo e eu acredito nisso, que é pregar no deserto, você vai todos os dias pregar no deserto e dizer sobre a importância de atuar preventivamente, sobre a importância de ter transparência com o cliente, sobre a importância de ter contratos adequados, sobre a importância de acolher um problema, sobre a importância de dar uma solução definitiva, todos os dias a gente vai sensibilizar e mostrar qual é o custo de não fazer isso, né? Quais são os problemas? As barreiras são sempre, às vezes, desafiantes, às vezes, desestimulantes, mas um dia atrás do outro, uma hora, né? Um estadinho, água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Nesse caso, não fura, nesse caso, funde, junta, né? Os objetivos, é muito mais prazeroso no final, né? E por isso, a próxima palavra é persistência, é todo dia, a gente toma não, né? A gente tenta marcar reunião e não nos recebem, a gente manda material e ignora, a gente pede pra avaliar uma melhoria, dá uma sugestão e ignora, é assim mesmo, só uma vez, na segunda já é melhor, na terceira já é melhor, na quarta te abrem as portas, aí te abrem as portas, deixa eu te ouvir, mas deixa você falar, aliás, mas nem sempre te ouve, e assim vai, a gente tem que persistir, tem consistência naquilo que a gente tá falando e seguir. E aí, quando a parceria tá estabelecida, não quebra o elo nunca, né? Uma coisa muito importante que a gente aprendeu ao longo do trabalho, é se você, antes de você levar qualquer reporte pra alta direção, você vai sentar com quem tá provocando aquela situação, porque ele vai resolver, porque ele sabe que você vai levar aquele relatório lá pra cima, e ninguém quer aparecer feio na foto, gente, ninguém quer aparecer. Com certeza, aquela pessoa aqui, você sentou do lado e falou assim, olha aqui, preciso te contar que você tem 100 reclamações, eu vou apresentar esse relatório aqui, lá no Conselho de Administração, mas eu não queria falar que a gente tem só problema, porque eu não gosto de levar problema, eu gosto de levar solução, me ajuda? Qual é a solução que eu posso colocar aqui nesse relatório pra subir pra esse executivo? cara, é outra abordagem, o cabelinho das pessoas arrepiam, o estômago embrulha, ninguém quer ficar feio na foto, e não é uma ameaça, assim, eu vou levar esse dado porque é meu papel, eu sou paga pra isso, entre aspas, mas assim, a minha responsabilidade é de apontar todas as necessidades aqui, mas eu não quero contar problema, eu quero contar a solução, e eu vou contar que você, fulano, tá atuando assim, que você já conseguiu esses resultados, ou que você já sabia do problema, que se antecipou e trouxe uma solução, enfim, eu construo a parceria com o cara, nunca mais, depois disso, ele vem atrás de você pra saber, aquele problema que você me contou, resolveu, o que nós vamos levar pra próxima apresentação pros executivos? Muda, gente, muda, e é a experiência própria, meus colegas que estão aqui me ouvindo podem dizer, as brigas que a gente comprou, e a tristeza que é, assim, você falar, caramba, será que eu tô no caminho certo? Será que é essa profissão que eu quero mesmo? Será isso que é isso? É, gente, segue em frente, porque não podemos desistir, é isso mesmo. E acho que esse era o último slide, né, deixei aqui, acho que tem um de desafios, Brenda, mas eu vou deixar esse assunto pra Alessandra e Ricardo contarem um pouquinho, o objetivo agora é compartilhar os cases, né, tanto da Beneficência Portuguesa, quanto do H-Core, e aí eu vou deixar que cada um se apresente e conte um pouquinho da sua trajetória e da sua experiência também. Alê, se você puder começar, seria legal. Vou deixar o Ricardo no meio desse arendo, o que você acha, Ana? Um monte de mulher, só ele. Vamos ouvir uma voz masculina aqui. Alessandra! Tá vendo? Não é à toa que ela tá na ouvidoria, a gentileza é outra característica muito importante. Mas primeiro as damas, né, por favor. Pode ir, por favor, vamos lá, vamos lá, vamos lá, nós temos pouco tempo, vamos lá, Alessandra. Bom, vamos lá. Eu tô na ouvidoria, então, da BP, hoje a ouvidoria da BP ela é separada, a gente tem saque e ouvidoria dentro da BP, o saque, ele tá na gestão hoje da Denise Barone. A gente tem trabalhado em conjunto pra começar a desenhar realmente o que é primeira instância, o que é segunda instância, pra começar a ter um SLA mais efetivo, uma resposta muito mais prática pro nosso cliente, pra que a ouvidoria ela consiga realmente fazer o papel dela, como a própria Ana colocou, né. Eu tô com uma parte da minha equipe presente, então, assim, falar deles a Ana colocou bem a persistência. Eu acho que pra ser ouvidora a gente tem que ser guerreiro e persistente todos os dias, né, porque todo dia é uma luta, todo dia é uma briga, todo dia é uma guerra, mas guerra no bom sentido, né, pra gente conseguir trazer o que é bom tanto pro cliente quanto pra instituição. Então, eu vejo a ouvidoria hoje como um grande mediador de conflito, né, então, é um setor hospitaleiro, é um setor acolhedor, é um setor que media. Hoje a BP, a ouvidoria, ela tá muito estruturada, hoje ela participa inclusive dos fóruns de experiência do paciente como um grande potencial pra levar os indicadores de performance, aonde as áreas vão estar atuando, aonde a gente vai fazer planos de melhoria. Também atuamos junto com os indicadores de BSC, então, a gente tem uma parcela grande aí de indicadores de reputação, de imagem, de marca, né, quais são os nossos principais detratores, nossos principais ofensores, o que que a gente precisa realmente reduzir, revisar o processo, então, hoje a gente tem esse papel muito forte dentro da estrutura da BP. Hoje eu tenho seis analistas, todos eles são analistas de ouvidoria, é um pleno e os outros são júniors, são mediadores de conflito, eles analisam a jornada do cliente do momento que ele pega a queixa até o desfecho final, e sempre quando a gente pega uma manifestação, o nosso foco é tentar identificar realmente aonde está a possível falha, o cliente tem razão ou a instituição tem a razão, aonde está o gap, aonde a gente precisa melhorar, porque nem sempre, às vezes os dois podem estar errados, às vezes os dois podem estar certos, então a gente tem que achar a mediação realmente para achar um meio termo nessa conversa e que tanto a instituição quanto a empresa se saiam muito bem, então é o que a Ana falou, evitar a judicialização, evitar a exposição da marca na mídia, então o Ricardo até vim por comigo, eu fico lendo seus reclames aqui, você abona tudo que é conta de paciente que fala mais alto no reclame aqui, eu falei não, eu abono porque eu coloco na balança o que vai me custar mais caro, aquela conta ou um processo judicial lá na frente, então eu vou avaliar, será que a gente teve falha de processo ou não, então hoje é assim um pouquinho a estrutura da BP, a gente participa dos fóruns, a gente participa dos PSCs e agora a gente está estruturando esse saque para ficar mais efetivo, acho que a Ana falou um pouquinho, essa é uma visão geral aí da ouvidoria da BP. Ricardo? Ricardo, se você quiser contar para a gente. Vamos lá, boa tarde pessoal, obrigado Beatriz pelo convite e obrigado a minha colega Alessandra, Ana Paula, por estarmos nesse fórum, muito legal, muito legal falar com pessoas e para pessoas que entendem do que a gente está falando, de ouvidoria e falando um pouco de mim, eu tenho 25 anos de Agafor, 17 deles na ouvidoria, sou um dos primeiros ouvidores na área da saúde, como a Beatriz brincou logo no começo, quando não existia nem a regulamentação de ouvidoria na área da saúde pelo Ministério Público, e sou formato em Administração de Empresas, pós-graduado pela FGV, já participei de diversas palestras, workshops, aulas e cursos, devido à minha experiência, atendi dezenas de colegas da área da saúde, da área de produtos e serviços para mostrar como se montam e se estruturam uma ouvidoria, eu tenho hoje minha equipe de três pessoas, nós atendemos todos os canais, redes sociais, pessoalmente, telefone, e-mail, e a pesquisa de satisfação que nós encaminhamos para os nossos pacientes, que é a grande entrada, o grande volume de informação é através da pesquisa de satisfação, isso é uma ferramenta muito importante em ouvidoria, isso é uma dica que eu dou para quem está estruturando agora, tenha uma pesquisa de satisfação, porque ela vai nortear a sua linha de atuação e da sua empresa e com isso eu implantei o NPS dentro do H-POR e a métrica que a gente usa e a maioria das empresas hoje usa NPS, é importante também falar sobre isso dentro de ouvidoria, porque ouvidoria é o grande guardião do NPS, é ali que nós somos, eu brinco que nós somos o termômetro, se estamos com febre ou se estamos bem. Dentro do H-POR a ouvidoria está ligada ao CEO diretamente e nós constantemente estamos demonstrando para a alta direção, o conselho de administração, quais são os nossos detratores, onde são os nossos polos fracos, gostaria de acrescentar, se a Ana Paula me permite a questão que ela falou sobre a reclamação, o número de reclamações, em saúde, a Alessandra vai concordar comigo, em saúde, uma reclamação é 100% de uma vida. Perfeito, perfeito, adoro, adoro isso, Ricardo, exatamente, na aviação é a mesma coisa, né? Exatamente, na aviação, Ili, então, assim, esse papo de, ah, mas quantas reclamações significam no meu N de atendimento? Não significa, não é esse o caminho, o caminho é, uma reclamação é 100% de um pai de família, de uma mãe de família, de um filho, de um irmão, de alguém que sentiu uma dor e espero que se recupere, ou de alguém que faleceu, né? Na saúde é assim, eu brinco também, eu falo muito nas minhas aulas, na saúde, você não tem uma moeda de troca, né? A ouvidoria da saúde é um pouco mais, é um pouco mais sensível, Sente um pouco mais de dor, né? Porque quando você trabalha com produto ou serviço, quando você, eu brinco o seguinte, se eu vendo o pneu, a pessoa comprou o pneu, o pneu está estragado, eu mando dois pneus novos, fidelizei, na saúde não, deu alguma coisa errada, eu não posso simplesmente ligar e falar, ah, você quer vir fazer um raio-x, eu te dou um desconto? Não é assim, né? A sensibilidade à dor na ouvidoria de um hospital, na área da saúde, é bem incrustado, né? A gente sente a dor do outro, você olha pessoalmente para a pessoa, você vê o semblante dela e já diz tudo. Então, assim, alguns pontos que eu gostaria de deixar rapidinho só para contribuir com o que a Ana Paula e a Alessandra falaram, né? Em primeiro lugar, defender o seu cliente, é o nosso por, mas também defender a instituição, como a Ana Paula e a Alessandra falaram. Nem sempre o cliente tem razão, mas ele tem dentro de suas razões algumas razões, algumas razões. Autonomia, ouvidoria sem autonomia não é ouvidoria. A ouvidoria tem que ter autonomia da instituição, caso contrário, é apenas para preenchimento de certificações. Estar ligado à alta direção, ouvidoria tem que estar ligada à alta direção, cultivar parcerias com as demais áreas de negócio da sua empresa, seus clientes e concorrentes. Como a Alessandra, na BP, nós somos integrados, a gente troca ideias, nós trocamos ideias com outros ouvidores, somos concorrentes, mas não somos inimigos. Nós trocamos experiências, e essa experiência é que nos faz crescer. E mais um detalhe, e mais um detalhe, e o último, para todo ouvidor, ou principalmente para quem está iniciando, demonstre os seus resultados. Faça uma planilha dos seus feitos. Eu sei que a gente faz reuniões com os nossos superiores, a gente traz clientes, do paciente, legal para caramba, mas coloque numa planilha o que você fez para mudar um processo. Isso, além de te ajudar na avaliação de desempenho, porque às vezes a gente esquece na avaliação de desempenho, você esqueceu tudo o que você fez, o teu gestor te cobra uma coisa que você esqueceu que você fez, você demonstra ali. E vai ser o teu portfólio, é o portfólio do ouvidor, entendeu? Mostrando, olha, eu fiz isso, se possível, mensurar valores, trouxe para a instituição ou deixou de sair da instituição tantos milhões por conta da ação da ouvidoria neste caso, isso é muito importante. Era isso que eu queria passar e estou à disposição para a gente... E eu acho Ana, Ana e Ricardo, acho que duas coisas que eu acho que ficariam, que acho que fechariam isso, eu acho que a ouvidoria, para ela estar dentro de uma empresa, a empresa precisa ter a maturidade, porque se não fica aquela área chata que fica só apontando o dedo e o problema. A ouvidoria, ela é, na verdade, uma oportunidade de negócio grande para dentro da empresa, porque ela é a voz do cliente, ela tem um potencial muito rico, eu posso transformar processos como eu posso criar novos negócios, eu posso trazer através da ideia do cliente coisas que ninguém dentro da instituição, nem uma startup ou qualquer outra pessoa poderia ter pensado, porque a realidade é do cliente, a experiência é dele. então eu acho que esse ouvido atento do ouvidor, de conseguir enxergar não só o que é negativo, mas o que é oportuno, o que é positivo, e trazer para dentro da diretoria, para fóruns de discussões, para indicadores estratégicos, eu acho que isso transforma a instituição. Eu sempre digo, eu sempre falo que a ouvidoria é oportunidade de negócio, a voz do cliente é literalmente a oportunidade de negócio, e quando o Ricardo falou em boas práticas, na saúde tem muito isso da gente ficar trocando essas figurinhas, porque o cliente ele não vai em um hospital, ele vai em todos da região, e aí ele tem o mesmo comportamento e ele vai testando todos, então essa prática, essas boas práticas, faz com que a gente atenda até melhor o cliente, porque a gente começa a conhecer o perfil daquele cliente, então a instituição às vezes não precisa se moldar também para o cliente, mas a gente também entender o nosso cliente para como a gente vai conseguir atendê-lo da melhor forma, eu acho que a gente consegue fechar essa visão. Sim, e só complementando a sua fala, a ouvidoria é uma auditoria do cliente, e a maneira mais fácil de se criar ideias, como você falou, é a consultoria mais barata para uma empresa, é a ouvidoria, a gente tem o reporte do paciente, nós prestamos uma consultoria para alta direção e é de graça, não precisa contratar ninguém, já está ali, o nosso cliente está falando isso. É, é perfeito, é isso mesmo, é o termo que eu gosto também, é a consultoria gratuita do cliente, a gente precisa só ter ouvidos para ouvir, né, e isso que vocês falaram sobre a troca de experiência, que está lá na recomendação da ONU também, porque a gente para de pensar como um negócio e a gente para, passa a pensar exatamente no cliente, né, então é isso, a Alessandra falou perfeitamente, o paciente que vai no hospital, na BP, ele vai na AlgaCore, ele vai em vários outros, né, e mais, o paciente e o cliente que compra no mercado XPTO, ele compra no concorrente, ele vai na seguradora, ele vai na Amazon, ele vai na Netflix, e aquela experiência melhor que ele tiver é que ele vai esperar em cada um dos lugares onde ele for se relacionar, né, então assim, por isso que essa história de não compartilhar para mim é tão ultrapassada já, porque todo mundo perde, todo mundo perde, já foi, já foi, e assim, a gente que gosta de ouvidoria que trabalha na ouvidoria que atua, a gente tem mais a que compartilhar para fortalecer isso, para diferenciar do saque, para ajudar a sensibilizar uma alta direção, né, para conseguir com que essas instituições se fortaleçam, né, tem uma pergunta aqui, né, que está, acho que a, deixa eu ver, a Carolina que falou, né, sobre a formação um pouco das pessoas, né, qual é a abordagem de comunicação, como que essas pessoas se preparam, não sei se vocês querem contar um pouquinho, Alessandra, como que você prepara a sua equipe, como que você forma a sua equipe, Ricardo também, se puder contribuir. então, todos os meus são analistas de ouvidorias, né, eles, eles procuram sempre estar informados junto à ABO, a Associação Brasileira de Ouvidores, eles procuram conhecer sempre o CDC, e uma das coisas que eu fiz, sempre quando, todos eles são novos, então, quando eu entrei, eles passaram, eu passei por uma descrição nova de cargo, eles entraram junto comigo, só o Marcos, que é o mais antigo, que é o pleno, que acabou ficando no time, mas todos eles, uma pergunta inicial é, você gosta de pessoas? Você gosta de ouvir as pessoas? porque isso é essencial, né, eu acho que essa essência de ouvir, de acolher, de mediar, você não vai fazer um curso para conseguir isso, isso tem que estar na tua essência, não tem jeito, porque a ouvidoria, ela escuta muita queixa, gente, é o dia inteiro, é raríssimo alguém entrar na sua sala para fazer um elogio, quem é da ouvidoria sabe muito bem disso, então, acho que assim, o perfil, são pessoas muito mais para a área de humanas, direito, psicologia, pedagogia, pessoas que gostam de se relacionar, que gostam de conversar, que gostam de ouvir, gostam de mediar, então, esse foi o perfil sempre que eu busquei junto ao meu time, se o Ricardo quiser complementar com alguma coisa, mas eu acho que esse lado humano é muito forte. Sim, sim, Alessandra, eu tenho duas outras pessoas, já passaram alguns, outros funcionários pela ouvidoria que acenderam, e aí tiveram, voltam aqui hoje, essas pessoas trabalham na GACOR ainda hoje e foram para outras áreas e disseram a seguinte frase, a ouvidoria foi uma escola para mim, então, acima da questão técnica, de estar formado, sim, lógico, todos são já formados, alguns pós-graduados, e assim, o mais importante é gostar de gente, como a Alessandra falou, e entender o outro, a empatia, você, na saúde principalmente, eu me colocar no lugar do outro, a dor do outro, no direito, o advogado, ele aprende na faculdade de direito que o advogado não deve se envolver com as questões do seu cliente. Eu digo, eu fiz direito também, e eu digo que na ouvidoria, o dia que você perder essa sensibilidade de estar envolvido com o seu cliente, você pode pegar a sua manhã e embora, você acaba se envolvendo, você acaba sentindo a dor do outro, isso é empatia, porque só aí você vai brigar por ele com todas as suas forças e vai mover céus e mundos para que esse paciente seja atendido na sua solicitação, na sua dor. Tem uma outra pergunta aqui interessante, eu vou tentar falar com todos aqui, vou mudar um pouquinho o assunto, mas a pergunta é da Erika da Congas, como que a gente faz para engajar uma ouvidoria terceirizada? Eu já trabalhei em uma empresa de terceirização de serviços e um dos meus desafios era justamente falar como uma ouvidoria pode ser engajada se ela está fora. Eu vou pedir para... Ixi, alguém abriu o som aqui, está interferindo aqui? alguém está com som aberto aqui fazendo... Eu estou olhando aqui, espera um pouquinho, deixa eu ver quem está com som aberto, só um pouquinho, Ana. Se é a Brenda, se é a Bia... Eu estou vendo, estou vendo quem está de som aberto, só um pouquinho. Beatriz, não sou eu, não. É outra, pronto? É outra Beatriz, pronto? Pronto, resolvido. Não, então... Ok, sobre engajamento numa empresa de terceirização, o mais importante é que a minha opinião, depois a lei e o Ricardo contam também, mas eu acho que é possível, exige um esforço maior de engajamento dessa equipe na cultura, tem que ter uma proximidade bem grande com quem for o responsável dentro da empresa, porque essas pessoas têm que vivenciar aquela cultura, mas eles acabaram de dizer aqui um pouquinho de como é o perfil desse profissional. Esse profissional, ele tem que ter essa expertise, essas habilidades, essa competência, que eu diria assim um pouco também sobre o prazer em servir, outra pergunta de empatia e se eu fosse atendido por mim mesmo, eu estaria satisfeito, eu gostaria do atendimento que eu acabei de prestar a alguém, enfim, são essas duas coisas, então primeiro é escolher adequadamente quem vai ser esse parceiro terceiro, que formação essa pessoa tem e vivenciar muito fortemente a cultura daquela empresa que está prestando serviço. Ana, tem várias perguntas na chat, você está vendo? Estou vendo, essa é uma delas, tranquila. Ricardo, quer começar? Eu quero, só para, assim, a grosso modo, todos nós estamos hoje experimentando uma terceirização nos nossos serviços, quantos de nossos funcionários estão em home office? E qual é o desafio de levar a sua equipe, de motivar a sua equipe, por mais que não seja terceiro, ele está na casa dele e você está na sua ou está na empresa, você também tem que motivá-lo, é como se fosse uma terceirização, então a gente foi obrigado por conta dessa doença da Covid-19 a terceirizar, né, terceirizar o local de onde trabalhamos. eu vim trabalhar todos os dias, eu estou no hospital, inclusive, mas minha equipe ficou home office e eram reuniões de manhã e à tarde, eu tinha que os manter motivados, então respondendo a pergunta da pessoa que fez sobre motivar equipes terceiras, é a mesma coisa que hoje acontece, você motivando a sua equipe que está em home office. Pode passar, Ana, para a próxima, já falaram bastante. Tá bom, olha, aqui tem uma pergunta para você, Alê, sobre o reclame aqui, se você trata no seu time ou está em outra instância antes da ouvidoria. Tá, o reclame aqui é tratado na instância da ouvidoria, até porque geralmente quando o paciente vai para a ouvidoria ele já foi para um saque, ele já teve um atrito na área, então ele já teve algum atrito em outro setor, tem um risco de reputação e imagem muito grande quando está na mídia, então isso é tratado de ouvidoria e o caso quando está no reclame aqui, eles são analisados toda a jornada do paciente, então é aquele caso que até comentei e brinquei com o Ricardo, ele acaba lendo as minhas manifestações das boas práticas, né Ricardo, do reclame aqui, que eu acabo bonando, mas a gente faz sempre uma análise muito detalhada do reclame aqui, o que que realmente, se o paciente gritar comigo no reclame aqui, eu vou abonar a conta? Não, eu não vou abonar a conta, eu vou analisar todo o processo dele, eu vou verificar realmente o que aconteceu, ele tem um contrato assinado, ele tem, a gente respaldou ele de todas as informações, eu vou me basear no CDC, como a própria Ana disse, vou pedir apoio do meu jurídico, vou verificar o quanto que isso vai me penalizar lá na frente, se eu não abonar uma conta, o quanto isso vai virar um processo judicial por danos morais, então a gente pesa tudo isso, então devido a complexidade do reclame aqui, hoje ela é tratada junto à ouvidoria, e o PROCON é tratado junto ao jurídico, então a gente tem essa separação, o jurídico que faz as tratativas do PROCON com o apoio da ouvidoria. Vocês não sabem? Respondi? Eu idem, eu idem, mas a PROCON eu trato na ouvidoria, aí é o jurídico que me apoia aqui, a gente tem bem pouco, mas é assim. É, o nosso também são bem poucos. Já pegando o gancho aí das ações judiciais, o Jonathan da Mafia está perguntando também, né, o que que vocês têm feito, aí que medidas vocês têm adotado para reduzir as ações judiciais, né, como é esse relacionamento com o PROCON, né, e como a ouvidoria contribui para que esse relacionamento com o PROCON seja efetivo. Eu gostaria de dar o meu depoimento rapidinho, né, no ano de 2018, a ouvidoria do Agacor conseguiu reduzir em até 3 milhões de reais a questão de ações judiciais. Como? Nós descobrimos que falar cara a cara com o paciente, e hoje eu sei que é um pouco difícil, tinha resultado. Quando o paciente, a gente chama de paciente, paciente barra cliente, né, para todos vocês, para o cliente, ele vai para a judicialização porque ele entende que a instituição não quer saber dele. ou ele tentou e não conseguiu, ou ele não teve acesso aos canais corretos da instituição. Pois bem, em 2018, nós reduzimos 3 milhões de reais aqui no Agacor, porque eu chamei as pessoas que entraram, ingressaram com ação judicial, com o outro hospital, e a gente conseguiu reverter. E pasmem, 100% delas não tinham a noção, não tinham a correta noção do que havia ocorrido com os entes queridos dela, que por algum motivo foi um erro de atendimento ou que vieram a falecer. Ou seja, elas estavam má influenciadas por advogados que acharam uma brecha vendo o resultado de um exame e falando, vamos entrar, vamos ganhar dinheiro em cima do hospital porque eles erraram aqui. E, sinceramente, a maioria dos advogados hoje não conhece de saúde. São poucos advogados hoje formados que conhecem as questões da saúde. Quando nós trouxemos essas pessoas para cá e promovemos uma ação conjunta entre superintendência médica, o médico que a atendeu e mostramos o prontuário dela e explicamos o ocorrido, eles tinham a mesma reação. Poxa vida, se eu soubesse, eu não tinha entrado com essa ação. Então, para dizer o quê? A experiência do olho no olho de trazer para dentro o problema, abraçar, você poder conseguir dar o atendimento correto e, mais, explicar o que aconteceu. Porque no juízo, o juiz não tem noção de saúde, por exemplo. Os advogados estão defendendo cada um de um lado. Quando você traz esse problema para dentro de casa, você consegue reverter na maioria das vezes. Por quê? Muitas vezes, a pessoa está mal conduzida para judicializar. Esse é o meu depoimento. Obrigado. Lindo case, Ricardo. Lindo, lindo case. E você me deu um gancho para falar uma outra questão aqui, do quanto o cliente não sabe do trabalho que tem a ouvidoria. Por que ele foi litigar? Por que ele foi para uma ação judicial? Porque depois você mudou a experiência dele, você reverteu e ele desistiu daquilo. Então, ele precisava ser acolhido, ser ouvido, ser compreendido e você reparou a experiência dele e mudou completamente. Isso, gente, é belíssimo. É um lindo case. É um lindo case. Ana, faltou a minha pergunta. Posso perguntar pessoalmente, pelo jeito? Lógico, manda. Ricardo, até onde vai esta autonomia? Por favor. Autonomia da ouvidoria? Exatamente. Então, Bia, assim, na verdade, a gente não tem um limite, né? Eu acho que vai depender caso a caso, porque você vai subindo instâncias maiores, diretorias maiores, até você conseguir o que você realmente traçou de objetivo para defender o teu cliente ou a tua instituição. Então, assim, eu trabalho muito isso, por exemplo, quando eu pego um caso onde eu vejo que tem um risco de dano de imagem ou um risco de judicialização muito grande, onde o financeiro ou eu tenho uma determinada alçada e o meu gerente financeiro não quer abrir mão daquilo, porque aquilo vai impactar no centro de custo da unidade de tal área, porque a gente vai mexer no centro de custo da área, se a gente for subir uma diretoria, se você sobe mais um, você mostra o risco de imagem, você mostra o quanto você vai gastar com um escritório de advocacia ou um valor que você vai gastar de danos morais, então, você acaba revertendo a situação. Então, eu não consigo, hoje, na BP, a gente não tem uma autonomia fechada, então, você tem um poder de negociação ilimitado, você vai negociar conforme o estudo do caso, conforme o caso que está na sua mão. Eu acho que para o ouvidor nada é impossível, é o que a Ana colocou, a gente tem que ter muito claro, ter muito traçado onde a gente gostaria, quais são os riscos, o que a gente está traçando de melhoria, qual o benefício que a gente pode ter com aquela mudança de processo, porque uma vez que você abona uma conta, você também tem que ver todos os outros gaps e molherias de processo que você pode ver para futuros clientes que vão entrar, que você vai estar arrumando um processo também de outros que podem vir reclamar. Então, eu acho que essa autonomia é limitada. Eu queria só complementar, concordo, e também aqui no hospital a gente age mais ou menos parecido, com uma diferença, a minha diretoria me questiona a seguinte frase, qual a sua percepção referente ao caso do paciente? Ou seja, por quê? Porque sou eu que lidei com o caso do início até aquele momento de pedida de autonomia. Então, para a minha direção, é mais importante o que eu conseguir enxergar, o que está por trás de um pedido, de um reembolso, e aí vem a autonomia da ouvidoria. A minha percepção de, olha, acredito que vai judicializar pelo que eu conversei com a família, aí entra no escopo que a lei falou, aí segue o mesmo caminho. Mas, muitas vezes, não. Muitas vezes, o que acontece? Se eu, ouvidor, passar para a minha direção, olha, eu acredito que, nesse caso, não vai haver judicialização, porque a intenção deles era ser acolhido e ter um pedido de desculpa. Então, isso é a autonomia. Autonomia não significa ter dinheiro ou chegar longe na direção a abrir portas ou fechar portas. É isso também. Mas, mais do que isso é, o que você, ouvidor ou assistente, ou seja, quem foi que atendeu o cliente, sentiu dele? O que você sentiu que será o próximo passo? Então, essa é a autonomia. Você, ouvidor, direcionar a sua alta direção. Olha, gente, como a Alessandra falou, ela mensura e demonstra. Ou, ela chega e, como eu, gente, não é questão de judicialização. É uma questão de acolhimento e de reconhecer que nós estamos errados. Então, isso é autonomia. Eu gostaria só de complementar com uma sugestão, na verdade. Eu recomendo que essa questão de autonomia ela seja combinada, porque é uma das últimas armas que eu acho que um ouvidor pode ter num momento de um impasse. Então, por exemplo, em setores regulados como banco e como seguradora, as legislações já determinam que o ouvidor tem a máxima autonomia para decidir. Já está definido nisso. E depois, internamente, as empresas colocam isso nos seus regulamentos, que é diferente de alçada financeira. Então, pode abonar até 100 mil reais. Isso é uma alçada financeira. Quando a gente fala de autonomia, o que a legislação, essas duas legislações falam, é que a última palavra é do ouvidor. Então, a parceria, o acordo, o convencimento, a abordagem para tentar resolver o impasse existe e é necessária. Mas, no limite, compra-se o que a ouvidoria definiu. Eu acredito, essas são leis desses dois mercados, acredito que funciona. Na minha experiência pessoal, raríssimas vezes isso foi necessário ser usado, mas já foi necessário. Então, está estabelecido e está combinado. Porque, senão, vem alguém para dizer quem é você para me dizer isso. Aquela crachazada que alguns aqui já devem ter vivenciado. mas a Bia já mostrou o rostinho dela aí para dizer que a gente encerrou o nosso tempo. Exatamente. Porque a gente tem um milhão de assuntos para abordar, mas a gente vai fazendo uma próxima oportunidade. Isso aí. Então, eu vou aproveitar. Primeiro, agradecer a Ana Paula. Nota fechou. Seu aniversário vai ser assim, brilhante. Fechou, puxava de olho. Obrigada. Ricardo e Alessandra, super bom. Eu já, normalmente, já vimos que nós estouramos. Então, eu vou pedir para os nossos três convidados. Ana Paula, Alessandra, Ricardo, ponham aqui na chat os seus e-mails. Vai que as pessoas queiram fazer depois perguntas adicionais para vocês, por favor. Está vendo aí, Ricardo? rbuena.com.br, estou certa? Deixa eu ver. Alessandra Cleto. Alessandra Cleto. Prefiro. Ana Paula, põe a sua também, por favor. Ana Paula, quem quiser, já colocou. E o Ricardo. Então, avisando a todos que nós vamos depois mandar uma pesquisa de satisfação para vocês. O tempo foi pequeno. Mas assim, gente, se vocês quiserem, se houver um espaço bacana, nós vamos levar esse tema para uma segunda rodada, porque tem mais coisas que eles também gostariam, nós tivemos que cortar como sendo um primeiro encontro. Então, respondam aí nas suas pesquisas, deem sugestões e muito obrigado aí pela participação. Mais uma vez, Ana Paula, Ricardo e Alessandra, conseguimos aí concluir e devo fazer algumas perguntas, pelo menos. Ok? Ana, feliz aniversário mais uma vez. Obrigada. Obrigada. Tchau para todos. Parabéns, Ana. E bom descanso para todos, viu? Até mais. Obrigada. Obrigada pelo convite. Nós vamos disponibilizar depois que foi gravado. Tchau para todos. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada para todos. Tchau para todos. E agora, acabei de falar com vocês. Acabou já a palestra. Tá bom? É gelo? Oi. Oi. 发生... Oi! Oi! Obrigado.